Isso chega ainda agora, nessa semana, na outra semana, porque ela tem todo um cuidado, diferentemente das outras, é isso? Bom dia. Bom dia, Cida, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sim, é isso mesmo. Nós estivemos em Curitiba na semana passada, em reunião com o secretário Beto Preto e o prefeito do município de Foz do Iguaçu e a diretoria da CESA. Foi levada essa demanda, mas já havia o Estado, o governo do Estado, o governador Ratinho Júnior, já havia feito também uma proposta para que esse escalonamento das vacinas da Pfizer acontecessem também nos demais municípios, descentralizassem, não ficassem somente na capital. Então, essas doses começaram a ser distribuídas para os municípios com mais de 500 mil habitantes, depois com mais de 200 mil habitantes. Então, Foz do Iguaçu entra nessa próxima remessa de entregas. Não receberemos esta semana estas vacinas. Nós receberemos a partir da próxima semana, que a gente vai recebê-las. O que acontece? Essas vacinas já chegam, elas têm um diferencial das demais, da Coronavac e da AstraZeneca. Ela já vem descongelada. Ela precisaria estar congelada a menos 70 graus. Então, para ela ser, esse transporte que deve ser feito até aos municípios, ela já vem descongelada. Então, ela tem um período de até 5 dias para ser aplicada. Então, ela vai ser conservada entre 2 e 8 graus. Então, nós precisamos recebê-las e aplicá-las no período de até 5 dias. Então, todo esse processo, essa organização junto ao município, no agendamento, a gente até precisa deixar bem claro aqui que a população que agendar vá tomar a vacina. Muita gente tem feito esse agendamento e acaba não indo. Então, isso, tem muita gente querendo tomar a vacina, não consegue agendar porque naquele período não tem mais o horário. Então, a gente precisa deixar isso bem claro para a população. A vacina vai chegar, vem o público específico que são a mesma sequência com grupos prioritários, com morbidades, educadores, pessoas com deficiência permanente, que serão esses contemplados ainda nesse processo. E no caso, Iélita, pode avançar um pouco mais o número de vacinas, outras vacinas chegando para ampliar um pouquinho mais o grupo? Como que está essa questão? Com certeza. A proposta do governo do estado é justamente essa, receber vacina, entregar vacina e a vacina no braço do paranaense. Essa é a proposta. Então, nós não precisamos, nós não temos que ficar com vacinas preservadas, as reservadas, deixadas nas geladeiras, a gente tem que aplicá-las. E automaticamente, chegando, é tanto que chega em Curitiba, eles já fazem toda uma logística de fazer essa entrega. A vacina da Pfizer tem esse detalhe peculiar, que a gente precisa tomar um certo cuidado. Mas as demais doses continuarão sendo entregues. Vamos compartilhar a pergunta do internauta pelo Facebook, do WhatsApp 99827200, que chega aqui para a gente. O Laércio Santos já está perguntando. O porquê dessa vacina agora podem ser colocadas em qualquer geladeira, segundo notícias de ontem do Jornal Nacional? Não, não é que podem. E não é em qualquer geladeira. Não é que podem ficar em qualquer geladeira. A gente chama geladeira, mas, na verdade, são câmaras frias, que têm uma temperatura entre menos 2 e menos 8 graus. Não é igual à geladeira que a gente tem em casa. Existe todo um acondicionamento. Nós temos na Regional de Saúde, por exemplo, as geladeiras onde todas as vacinas ficam acondicionadas. Então, tem que se tomar um certo cuidado. Às vezes, a interpretação na fala é um pouco complicada. Mas não é qualquer geladeira, Laércio, te garanto. Tá certo. E, Elita, com relação ao número de vacinas dessa fase, só para Foz, vai para as cidades da região também ou não? Somente Foz do Iguaçu. Os outros municípios, não? Não, somente municípios sedes, nesse momento, municípios acima de 200 mil habitantes. Qual o panorama que você faz até agora? Nós tivemos casos aí de pessoas que não tomaram a segunda dose. Isso também se refletiu nos municípios da região? Não. Municípios menores? Não. E a questão dos professores, falta vacina ainda para professores? Os grupos estão vacinados? Qual que é a avaliação? Vamos lá. Primeira, vamos no... A falta de vacina. Nós não temos ainda falta de vacina. Nem para a segunda dose. As pessoas que deixaram de tomar a segunda dose, por exemplo, pode ser porque tiveram contato com o vírus e precisa de um espaço ali de até 30 dias para tomar a segunda dose. Este é um ponto. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, de... Tem dois municípios que precisam fazer a reposição, porque lá no início, as vacinas, elas faziam um quantitativo a mais. Por exemplo, vinham 10 doses, mas ela fazia até 12. Então, para esses grupos, essas doses, elas estão faltando, vamos assim dizer, para fazer esse complemento. A gente chama de ajuste de doses. Isso está sendo levantado e serão repassados aos municípios. Esse é um critério. Sobre... Eu preciso fazer uma observação. Não são professores, são trabalhadores da educação. Então, todos aqueles que estão dentro da Secretaria de Educação, dentro das escolas, estes serão vacinados. Nós estamos também fazendo esse escalonamento, da mesma forma como foi feito com os idosos. Trabalhadores da educação em ordem por idade. Então, aqueles que têm abaixo de 59 anos, por quê? Porque aqueles de 60 já tomaram a vacina no grupo dos idosos. Então, abaixo de 59, eles vão fazendo esse escalonamento de acordo também com a necessidade da Secretaria de Educação. E o pessoal da educação com comorbidade também é um público que já tem a sua atenção também, né? Exatamente. Ele se caracteriza dentro desses dois critérios. Então, ele pode tomar a vacina tanto como educador, né? Como trabalhador da educação, como com comorbidades. Esse não é... E não falta... Nós estamos recebendo proporcional essas vacinas. Então, eles colocam lá um número de 300. Vou mandar lá 300 doses, que é proporcional lá a X% desse público que a gente vai começar agora. Na verdade, veio 13%. A Azuleide dos Santos, perguntando pelo Facebook aqui, Eleta, e os obesos, precisa de avaliação médica se é visível o problema para tomar a vacina aí do Covid? Bom, o município de Foz do Iguaçu tem adotado, né? Ele precisa ter o IMC acima de 40. Então, dentro da unidade de saúde, está sendo feita essa avaliação. Então, ela deve procurar a unidade de saúde dela. Isso. Onde ela vai tomar a vacina, né? Lá, eles fazem o índice e sendo... Estando em conformidade, ela vai tomar a vacina. Eles fazem na hora. Qual a avaliação que se faz das cidades da região? São nove municípios pertencentes à nona regional e à vacinação. Veja bem. Nós, nove municípios, todo mundo vacinando. Tivemos municípios que vacinaram aí aos domingos. Tivemos três municípios que fizeram vacina aos domingos. Foi muito pontual. Nós temos aí, concomitante, a vacina da Covid, a vacina da influenza também acontecendo. Alguns municípios estendem os seus horários de atendimento porque não vacinam nos finais de semana. Então, eles estendem um pouco mais esse horário até as 21 horas em algumas unidades de saúde dos municípios da nossa região. Todo mundo trabalhando, está todo mundo cansado, mas está todo mundo firme. Pode ter certeza disso. E a gente pontua positivamente o trabalho de todas as equipes. Está todo mundo envolvido. E a questão das grávidas, como está? Gestantes. Nós recebemos uma nota orientativa aonde suspende a aplicação da gestante, da vacina da gestante da AstraZeneca. A gestante, nós recebemos, inclusive agora, 930 doses destinadas às gestantes hipoérperas com comorbidades. Então, essas gestantes vão tomar a vacina da Coronavac. Coronavac de agora em diante, é isso? Isto. A mudança se deve ao caso suspeito de uma grávida, é isso? É, na verdade, houve aí um óbito de uma gestante, uma pós, uma puérpera, na verdade. E a Anvisa optou por suspender e designou a Coronavac para ser aplicada. No caso, agora, vamos das UTIs. Vamos lá. Porque a nona regional tem que fazer o monitoramento dessa, dos nove municípios, né? E, em contrapartida, também com a rede dela, que é Cascavel, Pato Branco e Francisco Beltrão, é isso? Cascavel, Pato Branco, Beltrão e Toledo. Toledo, também. Toledo. Qual que é o quadro desse momento em Foz do Iguaçu com relação à ocupação de leitos, UTI, em Foz do Iguaçu? E depois a gente vai abrir esse leque falando da nossa região também. As cidades onde estão, novamente, mais internando, que preocupam vocês aqui da nona regional com relação aos novos municípios. Vamos começar primeiro falando de Foz do Iguaçu. Qual que é o quadro de momento? Foz do Iguaçu, 100% da sua capacidade de leitos ocupada. É uma situação bem preocupante. É uma situação de alerta mesmo. A população precisa entender que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós não temos mais espaço físico dentro do hospital e tão pouco profissional para atender, para abrir mais leitos. Então, nós estamos vivendo, realmente, um momento muito delicado. Em constante comunicação com o diretor do hospital. Gente, é uma questão de insumos, de medicamentos, de espaço, de falta de ponto de oxigênio, de profissional para operar. Não é a ielita, o Estado, o governo do Estado mandar o equipamento. Quem vai operar esse equipamento? Então, essa é a preocupação. Nós estamos com mais de 100% de taxa de ocupação, sem sombra de dúvida. O prefeito Chico Brasileiro até falou com a gente, a Rádio Cultura, semana passada, no sábado, logo após o programa, sobre a questão. E para onde os prefeitos de São Miguel, Santa Terezinha, Medianeira, estão mandando essas pessoas que precisam de UTI de vaga em hospital? Veja bem, nós estamos aí, há duas semanas, correndo atrás dessa questão. Hoje estaremos ativando mais cinco leitos em Missal, nós conseguimos sete leitos, abrir sete leitos em Missal. Dois foram ativados no domingo e hoje ativaremos mais cinco leitos. Então, Medianeira também tem leitos. Nós estamos fazendo toda uma busca de ampliação de leitos nos hospitais de pequeno porte, justamente para dar suporte aos nossos munícipes, desses municípios. Nós, na terça-feira da semana passada, nos reunimos, todos os prefeitos e seus secretários de saúde, trouxemos a necessidade, por isso, do toque de recolher, por isso, das novas medidas restritivas, justamente para evitar um colapso maior. Nós estamos não só em Foz do Iguaçu, mas em toda a região. Abrimos leitos clínicos em Matelândia, Missal também, né, então nós estamos tentando, de todas as formas, o que acontece é finito. Nós não podemos sair, quanto mais leitos abrirmos, mais pessoas vão internar, só que a gente não tem, existe um momento que não tem mais como se fazer. Cascavel tem leito, Toledo tem leito, Beltrão, Pato Branco tem leito ainda ou não? Não, não, esses hospitais, nenhuma região, nós estamos, a região oeste, hoje, em relação ao Paraná, ainda estamos no melhor quadro, se eu posso usar esse termo, tá? Mas, ontem, eu posso falar do quadro de ontem, a nossa região oeste estava com 59 pacientes aguardando leitos de UTI. E aí, então, outra pergunta também que surge aqui, o Estado está fazendo, por exemplo, nós tivemos, até pelos familiares, contato com a Rádio Cultura, em contato aqui com a reportagem, com o Contraponto, sobre a questão de um senhor que faleceu após tomar as duas doses, contraiu e acabou falecendo. Qual que é a orientação do Estado para os municípios, para os hospitais, quando tem um óbito, fazer o levantamento, tomou uma dose, duas doses, o Estado tem se preocupado com essa questão de fazer um levantamento, um diagnóstico das pessoas que morreram? Veja bem, esse é um ponto muito, muito peculiar, e a gente até já fez essa solicitação para os hospitais, porque, veja, nós não temos esse controle de quem interna, de certa forma. Então, paciente internou, essa busca, essa solicitação nós já fizemos aos hospitais, para que informe dentro do seu, do sistema, que esse paciente tomou a primeira dose, quanto tempo ele tomou, se ele tomou a segunda dose, então isso está sendo feito dentro dos, aqui, regional de saúde, tá? Nós temos feito essa solicitação, para que a gente possa entender o que está acontecendo. É claro que é sabido que a vacina, ela não exclui a possibilidade de você se contaminar, mas a gente tem que entender que é tudo muito novo. O nosso organismo reage a essa vacina, o nosso organismo é como se ele tiver, é uma luta, né? Ele recebe o imunizante e ele começa a lutar contra o vírus em relação a tudo isso. Então, é algo novo, a gente provavelmente aí, teremos outros casos, infelizmente, né? Não é o que a gente quer, mas a gente acredita que outros casos possam acontecer, mas a gente tem que continuar vacinando. Não é um caso, não vou usar o termo caso isolado, mas não é um caso ou dois casos que a gente tenha que deixar de tomar a vacina, porque tomando a vacina eu posso ter o vírus, eu posso internar, isso realmente a gente precisa deixar claro. A vacina hoje é a melhor solução. Para quem tomou vacina, quem tomou as duas doses, uma dose, para quem não tomou, o recado é o mesmo das regras básicas de proteção, é isso? É o mesmo. Uso de máscara, distanciamento social, uso do álcool em gel, lavagem de mãos, higienização principalmente. Não é só o álcool. Água e sabão e o álcool em gel. Gente, isso é primordial. Não é porque eu tomei as duas doses que eu vou esquecer a máscara, que eu vou achar que eu estou imunizada. Posso ter tomado as duas doses, mas eu posso me contaminar, posso não desenvolver a forma mais agravada da doença, mas eu posso contaminar aquele que ainda não tomou. E isso é muito sério. Então nós vamos aí conviver com o uso de máscara e com esses cuidados por um bom período ainda. Mais algum recado que você queira dar para os nossos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando com relação à vacinação, ocupação de UTI, o trabalho da nona regional. E a gente sem saber que vocês, toda a área de saúde da nona regional, prefeitura, secretaria de saúde, os hospitais, os enfermeiros que estão nos ouvindo, os técnicos de informagem, estão numa luta diária. O que você gostaria de colocar para encerrar essa entrevista? Bom, vou me emocionar, né? Agradecer a todos, sem sombra de dúvida, a todos os trabalhadores da saúde. Eu visito os hospitais, eu visito essas equipes, eu vejo o empenho e a dedicação de todos eles. Conversando ontem com o diretor do Hospital Municipal, em busca de medicamento, né? Eu entreguei medicamento anteontem. O fluxo de pacientes dentro das UPAs e do hospital é muito intenso. E os medicamentos também acabam, né? Vai muito rápido. O paciente, ele está entubado, ele está sedado. Então, parabenizar a todos, sem sombra de dúvida. Gente, é muito sério. Vocês precisam entender e valorizar que as pessoas estão ali se doando. As pessoas estão ali lutando para salvar a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Então, o que nós podemos fazer é a nossa parte. Eu sempre digo que tudo é muito questão de CPF. É algo seu. Se você não fizer a sua parte, realmente, a gente não vai conseguir sair dessa. Então, eu quero, mais uma vez, pedir a vocês que, se possível, respeitem o isolamento, respeitem o toque de recolher que está sendo realizado. Ontem, nove e pouco da noite, eu voltando para casa, aliás, já era mais das dez horas da noite, eu ainda vi bares abertos, eu ainda vi locais em funcionamento com grande movimento. Então, a gente precisa entender que esse é o momento, realmente, da gente fazer a nossa parte. Eu acho que é isso. E, Elita, e um abraço a todos que, de uma forma ou de outra, estão aí também com seus familiares, perderam ou tem gente ainda internado, contaminado, que estão nesse sofrimento como vocês aí estão. Eu não posso encerrar. O ouvinte está mandando aqui, ó, Elita. Eu acho que é um caso que a gente não vai encerrar sem a pergunta dele. O João, da KLP, por favor, pergunte para a chefe da Nona Regional, além de tudo, tem uma irmã de 47 anos, é deficiente visual, aposentada, por esse motivo e tem vários outros problemas de saúde, ela pode tomar a vacina? Deve tomar a vacina. Ela é uma pessoa, é João, né? Isso. João, bom dia. Ela é uma pessoa com deficiência permanente, tá? É fazer o cadastro, no site do município de Foz do Iguaçu, fazer o cadastro e tomar a vacina. E precisa daquele encaminhamento médico também, não precisa? Não, não, não precisa. Se ela já é atendida na KLP, no posto de saúde da KLP, ela pode ir direto lá? Ele pode levar ela direto lá? Ele precisa agendar, tem um site do município onde eles fazem o agendamento, né? E aí ela entra ali, na hora de fazer o agendamento, ele vai fazer a solicitação, qual é a comorbidade dela, em que grupo ela se encaixa. E aí ele faz esse cadastro. Em caso não conseguindo, João, pode chamar novamente aqui a gente com alguma pergunta. Então, passo a passo, ele tá perguntando aqui novamente, né? Cadastro primeiramente no site da Prefeitura. João, quando você abre no site da Prefeitura, já tem o link, né? Vacina. Você clica ali e daí você já vai completar. O nome dela completa, os dados que vai pedindo ali. É muito fácil, eu acho que você vai conseguir... Já podia ter sido vacinada lá atrás, ela já poderia ter sido vacinada, né? É porque eles, antes eles fizeram por idade, mas eles abriram a partir de 18 anos, né? Então, não perca tempo não, João. Faça o cadastro dela, se ela já estiver cadastrada, é só entrar no site e ir fazer o agendamento. Caso tenha dificuldades com acesso à internet, pode ir à unidade de saúde ou ligar na unidade de saúde e pedir o agendamento. Eles também fazem dessa forma. O município de Foz do Iguaçu, ele tem trabalhado de uma maneira muito eficaz em relação a essa questão da vacinação, muito organizado em relação a isso. Então, hoje mesmo, já falei com a Secretaria de Saúde, a preocupação dela com a chegada da vacina da Pfizer, para se organizar, para a gente não perder dose, nós não podemos perder vacina, gente. Por isso que a gente sempre pede, se você agendou, vá. Se não puder, peça o cancelamento, ligue na unidade, para que esse horário seja disponível para uma outra pessoa. E como a Cida colocou aqui também, eu não posso deixar realmente de externar aqui um abraço a todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Eu também perdi um amigo aí no domingo, que lutou durante 26 dias. Então, a gente não está sozinho nessa. Todos nós já perdemos alguém ou conhecemos alguém que perdeu essa batalha para a Covid-19.